Achei um hospital de bonecas pra consertar minha Barbie de infância. Ela é tudo pra mim e eu preciso salvá-la. Mas, meu Deus, o hospital é... O medo estava tomando conta de mim. Mas, como esquecer? Eu vou fazer cirurgia pra você. Eu tentei na área de transplantes de órgãos, mas pra ela só tinha uma solução. Eu vou fazer cirurgia pra vocês.